Prêmio Ignobel 2023, parte 2. Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Prêmio Ignobel. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto especial. Mas para isso, é preciso acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, chegamos à segunda parte do episódio duplo sobre o Prêmio Ig Nobel 2023, Altaí. Espero que vocês estejam tão ansiosos quanto a gente. Mas se você não ouviu a primeira parte, eu recomendo fortemente que você dê pausa agora. Volte para o episódio 401, com a primeira parte, onde a gente, inclusive, explica o que é o Prêmio Ig Nobel, como ele nasceu, curiosidades sobre o prêmio, e, claro, as cinco primeiras categorias de premiados e premiadas. Então, antes de começarmos os prêmios desse segundo episódio do Ig Nobel, gostaria de fazer uma correção, uma errata, sobre uma coisa que disse na parte 1 do Prêmio Ig Nobel, que foi brilhantemente corrigida por uma seguidora, uma pessoa no Twitter, que é a arroba Lilian Sibila. Puxou a minha orelha de um negócio muito importante, na verdade, que me dei conta depois, graças a ela. Então, agradeço desde já. E vou reproduzir exatamente o tweet que ela escreveu. Então, abre aspas. Excelente cobertura do Ig Nobel, só uma correçãozinha. Quem fez o experimento de 1917 foi a Margaret Floyd Washburn, uma pioneira da psicologia. Não era um pesquisador, mas sim uma pesquisadora, uma das primeiras formadas na área nos Estados Unidos, o que é mais do que verdade. Não tinha me dado conta, não prestei muita atenção no nome da autora, no caso, mas é verdade, ela é muito importante, sobretudo em estudos iniciais de comportamento animal e fisiologia. Ela traduziu vários textos do Vundity, da Europa para os Estados Unidos e tal, para o inglês. É, de fato, uma pesquisadora muito, muito importante, uma das mães do início da psicologia nos Estados Unidos também. Então, fica aqui a correção, algo muito importante. E o experimento que ela conduziu, que foi mencionado na parte 1, é o prêmio sobre saciação semântica. Os efeitos fisiológicos e fenomenológicos de quando uma pessoa repete a mesma palavra muitas, muitas, muitas vezes. A descrição de um dos primeiros experimentos foi produzida e feita pela Margaret e foi reproduzida na parte 1. Então, fica aqui registrada essa correção e o agradecimento à Lilian pelo puxão de orelha. Muito obrigado. Fecho parênteses, voltamos à programação normal. Na primeira parte, a gente viu as vencedoras e vencedores das categorias química e geologia, literatura, engenharia mecânica, saúde pública e comunicação. E agora vamos para as cinco últimas categorias, Altair. Começando pela categoria Prêmio de Medicina, que foi para Estados Unidos, Canadá, Macedônia, Irã e Vietnã. Cientistas Christine Pham, Bobak Redayati, Kiana Hashemi, Ela Ksuka, Tiana Mamagani, Margit Juhas, Jamie Wickenheiser e Natasha Mezinkowska, por usar cadáveres para explorar se há o mesmo número de pelos em cada uma das duas narinas de uma pessoa. Fantástico! Altair, Altair, essa você vai ter que se esforçar para me convencer de que tem uma utilidade. Você nunca teve essa dúvida? Nunca? Você tem a mesma quantidade de pelo? Não me passou isso pela cabeça? Saber se dois cadáveres ou um cadáver tem a mesma quantidade de pelo nas duas narinas? Nunca me passou pela cabeça? Mas não precisa pensar em você mesmo. Você tem a mesma quantidade de pelo em cada narida? Você sabe disso? Não sabe. Não precisa estar morto, não é? Não precisa estar morto para isso? Isso. É que se a pessoa está morta facilita o estudo, né? Isso, exatamente. Tem menos manipulação da unidade de análise. É verdade. Mas é um trabalho interessante. E por que é de medicina? Porque, na verdade, o objetivo último dessas e desses pesquisadores não era só contar os pelos em cada narina. Não era só isso. Esse é um grupo de pesquisa sobre alopécia. E alopécia, na verdade, é uma área, uma clínica, que estuda vários tipos de perda de pelo ou cabelo no corpo. É mais comum perda do cabelo na cabeça, mas é mais usado, pode ser qualquer coisa do corpo. A alopécia, é interessante, a alopécia tem aumentado a prevalência. Tem aumentado a prevalência de pessoas nas populações em geral que têm perdido cabelo e pelo com o tempo. E não se sabe muito bem por quê. Então esse prêmio, apesar de ter uma coisa meio estranha, ele tem uma importância de fato social mesmo. Já temos trabalhos mostrando que, por exemplo, uma das características da pós-covid, ou durante a covid, e depois você vai recuperando, é perda de cabelo. Principalmente mulheres, teve muita perda de cabelo e tal. Seja durante a infecção da covid, mas pós-covid também. E esse grupo, ele queria estudar essas propriedades da alopécia. E já se sabe que pessoas que têm alopécia severa e não têm pelos, pela alopécia... Porque uma coisa é ser calvo. Tipo, eu sou calvo. Isso é uma coisa. Aí uma característica genética. A gente tem até um naruhodo sobre isso, que é um naruhodo bem antigo, Ken. Que é o naruhodo 30. Porque homens ficam carecas e mulheres não. Então a gente tem esse episódio 30, que descreve isso. Essa característica de perder cabelo, ficar calvo, tudo bem. É geneticamente determinado, é tranquilo e normal. A alopécia, em geral, é uma condição mais grave. Pode ser gerada por uma questão autoimune. Pode ser gerada por uma questão genética idiopática. Pode ser por uma doença externa. Então é um campo de pesquisa bem amplo e bem importante. Bem interessante. Quando você tem alopécia de verdade, você perde, inclusive, os pelos do corpo e do nariz. Você fica sem pelo no nariz. E aí o que acontece? Você é mais suscetível à infecção. Pessoas que têm alopécia têm muito mais infecção. Infecções virais. Porque o pelo do nariz, presente nas narinas, ele também funciona, entre outras coisas, como uma espécie de filtro. Isso, exatamente. E falamos sobre isso especificamente no naruhodô 375, que é porque cutucamos o nariz. A gente explicou a importância da meleca do nariz mesmo, para proteger. Sim. Emula o mesmo, junto com os pelos, o muco do nariz emula muito... Sabe aqueles tipos de armadilha para mosca? Que é uma meleca, que a mosca gruda? É tipo isso. Só que não. Não para moscas, mas para bactérias, patógenos, coisas do tipo. Então, quando você não tem pelo, dificulta a ação, a ação do muco no nariz. E aí eles verificaram isso, que pessoas que têm alopécia têm mais infecção. E eles queriam estudar, e aí a pergunta, se a alopécia acontece de forma desigual entre as narinas. Então, por exemplo, se você é acometido pela doença, pela alopécia, será que você perde o pelo das duas narinas juntas, ou mais de uma e menos da outra? Para responder isso, você tinha que saber se uma pessoa comum tem a mesma quantidade de pelo nas duas narinas. E é isso que eles foram testar, porque ninguém sabia. Por quê? Porque o povo fica com vergonha de testar, sendo que é um experimento fácil. Entendi. Então, eles foram, pegaram uma amostra de 20 cadáveres, e contaram quantos pelos mesmo. Contaram um, dois, três, quatro, foram contando pelo em cada narina. Aí uma pergunta interessante, quem... Imagine uma pessoa do sexo masculino, tá? Quantos pelos no nariz, em geral, você tem em cada narina? Você tem uma estimativa? Não faço a menor ideia. Vou dar um chute aqui, sei lá, 200. É, e pensa os pelos dentro do seu nariz. Eles vão até uma certa profundidade da narina, certo? Quão profundo é o pelo dentro do seu nariz? Você acha que ele entra até onde? Ele entra até o final da cartilagem, aqui perto do nariz? Perto do crânio? É, eu chutaria isso, é, chutaria isso. Isso, então parece que você vai ter pelo até o fundo, né, do nariz, assim, né? E não, na verdade, os pelos se acumulam até um centímetro e meio pra dentro da narina. É bem na entrada. Ah, tá. É pouco? Tá, é só na entrada mesmo, é um porteiro. É só na entrada mesmo. Isso. Por quê? Porque o canal mais pra dentro, ele começa a ficar cartilaginoso, e aí tem menos irrigação sanguínea pra alimentar as células do pelo. Certo. Então, na ponta do nariz é melhor, né? E, em média, a gente tem em torno de 120 pelos em cada narina. Mais ou menos. 120. Entendi. Não é muito. Se você parar pra pensar, não é muito, né? É menos do que as pessoas imaginariam. E isso é interessante. O valor é mais ou menos invariante. É meio que na mesma narina, entre 100 e 150 pelos por narina, então não tem diferença. E o mais interessante é que isso é invariante entre homem e mulher. Mulheres também têm a mesma quantidade, né? O que que muda? E aí tem a ver com a ação hormonal. Muda a densidade e o grau de crescimento do pelo. Você, nós como pessoas velhas, né? A gente vai saber, a gente sabe, conforme você vai ficando mais velho, algumas coisas caem, outras crescem. O que que cresce? Pelo. Principalmente no nariz e na orelha. Cresce. Pra quem vai ficando mais velho. Aham. Então, assim, quem é mais velho sabe. Quem tem mais de 40 e tal, sabe que conforme você vai ficando mais velho, um presente muito legal pra dar pra velho é aquelas tesourinhas pra cortar o nariz. O pelo do nariz. Certo. Na verdade, né? Tem até os aparelhinhos que fazem isso. Porque quando você é jovem, não muda, não faz muita diferença, porque o pelo cresce mais devagar, né? Certo. Apesar da quantidade dele ser a mesma. A quantidade de pelos que você tem desde a adolescência é meio que a mesma, só que vai crescendo o volume conforme você vai ficando mais velho. E a gente não sabe muito bem porquê. Não sabe muito bem porquê. Do mesmo jeito que a gente vai ficando mais velho e perde cabelo, alguns homens vão perdendo cabelo. Tá. Outros, o comprimento de pelos no nariz não muda. Ele aumenta. Tá? Então não se sabe muito bem porquê. Então fica pra esse grupo de pesquisa, quem sabe ganhe um novo ignóbil, testando isso. Não é interessante? Interessantíssimo, Altair. Interessantíssimo. Até porque eu aprendi que os pelos da minha narina só estão na entrada. Só estão na entrada. Se eu se enfiar lá muito dentro, você não vai achar mais pelos. Tá certo. Eu pensei que lá dentro era mais curtinho, por isso que eu achava que só não percebia os pelos, mas eles realmente então se concentram na entradinha. Na entrada. E tem a mesma base da barba. Na verdade é um prolongamento da barba. Tá certo, então. Parabéns, então, pelo prêmio de medicina para os Estados Unidos, Canadá, Macedônia, Irã e Vietnã. Isso. E vamos para a nova categoria. Prêmio de nutrição, que foi para o Japão. Homei Miyashita e Hiromi Nakamura, por experimentos para determinar como hachis eletrificados e canudos podem alterar o sabor dos alimentos. Eu nem sabia que existia hachi eletrificado. Esse é um trabalho fantástico. Fantástico. O Japão. O Japão. Eu até falei do Ignóbio do ano passado. O Japão comprou a ideia do Ignóbio. Eles promovem Ignóbios locais. Mesmo. Eles têm campeonatos regionais do Ignóbio. Assim. É a cara do Japão isso. Nossa, e eles têm umas pesquisas bizarras muito boas, bem feitas. A ideia do Ignóbio, assim, o tema é zoeiro, mas a pesquisa é bem feita. O artigo é bem publicado, o bagulho é legal. Esse trabalho, parece que não, mas tem uma aplicação fantástica. Eles descobriram coisas ótimas. Primeiro, o primeiro artigo é de 2011, mas eles fizeram outros depois. Eles desenvolveram um hachi e um canudo que passa uma corrente elétrica por dentro do hachi. Então, assim, não é que você toma choque. O lado onde você segura tem um plastiquinho lá, um isolante. Mas a ponta do hachi, ele é eletrificada. Passa, né, eletricidade ali. Fecha uma corrente entre os hachis, tá? Passa uma corrente. É claro que não vai ser uma alta tensão. Você não vai ficar vendo, tipo, o negócio pulando. Mas tem uma correntezinha ali. Tá bom. E já existe uma literatura, né, mostrando que a nossa sensação de gosto na língua, né? A gente tem células, né, e tem células especializadas para cada tipo de gosto que não se distribuem regularmente na língua. Então, você tem células para decodificar o salgado, o doce, o umami, o amargo e tal, que ficam em locais diferentes da língua. E como é uma célula que, por estimulação química, vai transformar esse impulso químico num impulso elétrico, né? Se você coloca um eletrodo ali, que seria o hachi, deve mudar a polaridade dos receptores. Essa é a hipótese, né? E esses pesquisadores verificaram que funciona. Você muda o gosto das coisas pela eletrificação. As coisas parecem mais salgadas, mais doces, dependendo do hachi, se ele é eletrificado. E quando é mais salgado, quando é mais doce? Ela ressalta o que já é, é isso? Que o que é salgado fica mais salgado e o que é doce parece mais doce. Isso. Então, depende de duas coisas. Depende da corrente, da quantidade de corrente elétrica e depende da tensão. Assim, você não vai conseguir, sei lá, você pega um chocolate e com um choque elétrico vai virar um salgado. Isso não acontece. Mas você exacerba traços do que você já está sendo estimulado. E é assim, é perceptível ao paladar humano. Sim, muda, muda. Então, por exemplo, uma aplicação que existe, inclusive eles patentearam isso. E no Japão, que aqui vai demorar um pouco, mas no Japão que eles gostam dessas coisas esquisitas, vai ser lançado esse ano. Inclusive, esse ano, talheres eletrificados. Você bota uma bateriazinha eletrificado. E aí, por exemplo, imagina que você não pode comer sal, Ken. Tem um problema hipertenso, não pode comer sal. Você coloca bem pouquinho sal e o talher já dá um gosto maior de sal para a comida. Então, você tolera mais comer comida sem sal. Olha que interessante. Tem uma aplicação para a saúde pública enorme, enorme mesmo. Sim, agora sim. Aí você me convenceu, olha lá. Não é legal? Não é legal? Não, esse trabalho é importante, importantíssimo mesmo. Por exemplo, Ken, você já lambeu uma pilha? Não. Eu já lambei pilha, não precisa ficar com vergonha. Tá bom. Mas, por exemplo, sabe bateria de 12 volts? Sim. A bateria de 12 volts não tem os dois polos em cima? Sim. Então, quando você opera aparelhos eletrônicos, principalmente que usam bateria, câmeras, gravadores, coisas do tipo, às vezes o gravador não é pilha, ele é bateria. E aí você está na correria, como é que você sabe se uma bateria está carregada? Você bota os contatos na língua. E aí você sente pelo gusto que a bateria tem na sua língua, você sabe se ela está carregada ou não. Então, como é que você sabe que uma bateria de uma câmera fotográfica está carregada? Sem ter que pegar lá? Bota na língua. Se você sentir um negocinho é porque ela está carregada. Ah... E dependendo do ponto da língua onde você coloca, você sente amargo, doce, salgado, porque tem a ver com o receptor. Certo. É muito legal. Então, o povo não dá nada, mas é um trabalho super importante. Porque isso gera uma tecnologia que vai servir, por exemplo, sei lá, eu vou fazer um trabalho de nutrição mesmo. E aí eu pego um grupo de pessoas que não usa o talher eletrificado e o outro usa. E eu quero saber o quão tolerantes eles são à dieta sem sal, por exemplo. E vejo o marcador lá de hipertensão deles. Será que ajuda? Poxa, a solução bacana. Então, muito legal, parabéns mesmo. O povo japonês faz uns bagulhos interessantes, mas que ajuda muito. Eles não têm o medo de meter o louco. Tem que meter o louco. É isso mesmo. É, tá certo. Então, parabéns ao Japão por ter metido o louco e vencido a categoria nutrição. Próxima categoria, Prêmio de Educação. Vai para China, Canadá, Reino Unido, Holanda, Irlanda, Estados Unidos e Japão. Cientistas Kachitam, Sianeya Poon, Vitória Rui, Winjan Van Tilburg, Christy Wong, Vivian Kuong, Jiji Yuan e Christian Chang por estudar metodicamente o tédio de professores e estudantes. Ah, aí me interessou. Conte um pouco sobre o seu histórico de tédio em aulas. Quando você estava lá no ensino médio, na Federal, você ficava muito entediado? Meu Deus, quando eu tinha aula de química, eu ficava muito entediado. Aí você matava a aula ou você ficava ali morrendo? Rapaz, eu matei bastante, viu? Ainda mais na Federal, né, que a gente tinha quadras poliesportivas, né? Assim, eu ficava jogando bola muito, o dia inteiro, quando eu tinha aula de química. Eu sei lá como é que eu passei. Então, esse é um ponto importante que tem a ver com o trabalho, com os achados. Inclusive, são artigos de 2022 até. É bem recente, né, esse trabalho. Aham, tá. Você ficava entediado, assim, só pelo fato da antecipação, pelo fato de você saber que era uma aula de química, você já ficava entediado? Ah, e depois de um determinado momento, sim. Depois de umas três aulas de química, eu já sabia que eu ia ficar entediado qualquer que fosse a aula. Porque não era... Porque era uma combinação entre a matéria, que até tem coisas interessantes e pode ser interessante, e o professor. Então, era isso, assim. A experiência era ruim, o saldo era ruim. Então, a sua experiência de vida mostra o que esses artigos trouxeram como evidência. Que eles mostram que o mecanismo de tédio durante as aulas é o mecanismo de retroalimentação. Então, esse artigo mostra três experimentos, basicamente. São três experimentos em dois estudos. No primeiro, eles avaliavam, antes de começar a aula, o grau de tédio dos alunos. Certo. E aí, os alunos que já estavam mais entediados, eles tendiam a achar a aula mais entediante. Então, tem... Ah, mas vem cá. Como é que ele detectava o tédio, por curiosidade? Era um testemunho? Era depoimento, assim? Era um questionário. Inclusive, é o mesmo questionário que a gente usou no episódio 397. Que é porque ficamos entediados. É o mesmo questionário. Que é razoavelmente padronizado pra isso. Mas esse primeiro trabalho mostrou que o aluno que já parte de uma linha de base em que ele tá entediado, a aula dificilmente melhora. Reduz o estado dele. Então, tem a ver com uma ativação, tá? E tem o contrário também. Que quando o aluno tá ok, mas você dá uma pré-ativação de tédio, a aula fica entediante. Tá. Tem um mecanismo assim. Depende de como você começa. Se você já começa entediado, a aula fica entediante. Se você tá ok, mas te dão uma informação de que a aula vai ser entediante, ela fica. Isso que é o cruel. Você tá falando, então, sobre o quão a gente é sugestionável, é isso? Em relação ao tédio, sim. Em relação ao tédio, sim. A gente falou no episódio 397, né, que o tédio é a minha emoção relacionada com uma disposição do indivíduo de mudar de objetivo. Certo. Isso que seria o tédio. É uma disposição, uma emoção, que é uma disposição do indivíduo pra mudar de objetivo. Se eu já te pré-ativo, puta, essa aula vai ser mó chata. Você já entra querendo mudar de objetivo. Aí você nem engaja. Inferno, tá vendo? É ruim mesmo. Eu acho uma coisa meio cruel até, assim, porque essa ativação inicial, ela raramente é mudável durante a aula. Tem que ser um tema que você goste muito, assim. Sei lá, você tá na aula de química, aí o professor começa a falar, sei lá, de comida. E aí puxa a sua atenção porque você tá com fome, sabe? Aí você mudou o objetivo porque você mudou o objetivo da aula, sabe? Então, assim, você mudou o objetivo da aula e atraiu a atenção porque mudou o objetivo. Aí a pessoa deixa de ficar entediada. Mas é difícil fazer isso toda vez. Você vai ter que dar a matéria. Então, às vezes, o próprio tema química já é entediante e aí atrapalha toda a experiência. Às vezes é, tipo, audiência. Alguém te fala, puta, essa aula vai ser mó chata. E aí atrapalha a sua experiência da aula também. E tem situações em que, imagina que é um tema que você gosta, tá? Não é química, é um tema que você gosta. Acha interessante. Não, vou aqui assistir. E aí o professor é tedioso. O professor também atrapalha a experiência. E tem o contrário também que eles mostraram no artigo. Quando o professor é estimulante, então imagina que você não gosta de química. Você entrou na aula, mas o professor é estimulante. Você achou legal, né? Você meio que ganha um crédito, sabe? Tipo, você fica com um crédito. Então, assim, assistir uma aula foi muito legal. Achei legal mesmo, sabe? Fiquei com aquela coisa na cabeça, achei bacana. Aí você meio que ganha um crédito pra próxima aula, né? Então, isso que é interessante. Tipo, o mais importante nesse... E aí essa coisa de aula aqui é muito importante. O mais importante da aula é a primeira. Se a primeira aula você engaja, você ganha um créditozinho pra ir gastando ou usando ou alimentando nas próximas aulas. Então, por exemplo, na primeira aula foi legal. Você falou, nossa, legal. Aí na semana seguinte você vai voltar na aula, você tem um crédito. Ah, a aula passada foi legal. Aí você vai, né? Aí eu falo, eu mostro outra aula legal. Aí engaja de novo. Se tiver alguma das aulas que for tediosa, né? Você usa esse crédito que a pessoa tem em você. Ah, essa aula não foi tão legal, mas tudo bem. Você volta engajado ainda na próxima, tá? Certo. Então, aulas estimulantes, elas servem pra dar crédito pra você vivenciar aulas tediosas sem mudar de objetivo. Que é ir jogar bola na quadra, tá? Então, esse artigo mostra isso. É muito interessante. Que tem que ser... A experiência de aula, pensando em aulas positivas, em universidades, em escolas, né? É um mecanismo de economia do tédio. Não é interessante? É a economia do tédio. Que é o quanto de disposição do aluno ou do professor você trabalha pra que ele não mude o objetivo e fique ali na aula. É uma ideia de economia do tédio. Conversa muito com o episódio 397, né? Dessa questão do tédio. A importância do tédio pra vida. E aí a gente até complementa, retoma a fala do Kierkegaard. O que é uma vida feliz? Uma vida produtiva? É uma vida em que a pessoa conhece os limites dela. E conhece o suficiente para ser criativo com esses limites. E essa criatividade dada pelos limites vai fazer com que a pessoa fuja do tédio. Perfeito. É o exemplo que o próprio Kierkegaard coloca de um prisioneiro se divertindo com uma mosca. Que é a coisa mais tediosa do mundo, mas num ambiente com limites a pessoa se torna criativa e vence. Certo. Então quem? Você fugia da aula pra ir jogar bola, né? Mas se o professor tivesse, ou mesmo você tivesse uma disposição. Eu tô aqui mesmo, não vou sair desse raio dessa aula. Será que dá pra pensar numa coisa mais criativa? E aí pensar em algo criativo, talvez você tivesse uma experiência melhor do ambiente. O que não é culpa de nada. Mas é uma mensagem pras pessoas. Às vezes você tá num lugar muito tedioso, uma aula, alguma coisa assim. Como a gente falou antes, todo problema tem uma semente de solução. Todo problema tem uma solução dentro. Pode ser que você não goste, mas tem. Você pensar que todo problema tem uma solução é uma coisa pra vencer o tédio e ser mais criativo frente às dificuldades. Essa é a grande mensagem desse prêmio. Que é muito importante também. Para a educação. Tá, tá certo então. Tá aí. Parabéns então pra esse povo todo da China, Canadá, Reino Unido, Holanda, Irlanda, Estados Unidos e Japão pelo Prêmio Educação. Isso. Estão em Milgram, Leonard Bickman e Lawrence Berkovitz. Me lembra bastante aqueles experimentos da pessoa que se senta e se levanta pra ver se as outras pessoas obedecem ou imitam esse comportamento. Quais são os anos aprendizados aqui, Altair? Então, esse é um artigo muito clássico. Às vezes eles pegam prêmios e dão pra artigos muito antigos. Esse artigo é de 1969. É um artigo bem antigo porque ele é clássico. O próprio Milgram, o primeiro autor, ele já é falecido. Ele faleceu com 51 anos em 1985, mais ou menos. Mas esse artigo foi muito citado porque é um artigo clássico exatamente desses experimentos que você falou de obediência social ou de imitação. Certo. Esse experimento de sentar e levantar foi inspirado nesse, de olhar pra cima. O próprio Milgram, a gente vai ter um episódio sobre ele no futuro que tem um experimento clássico de Milgram, que era aquele experimento que é quando você coloca uma pessoa apertando botões e cada botão condiciona um choque numa pessoa que tá numa outra sala. Isso, isso. Experimentos de obediência social, bem no pós-guerra, então tem toda uma discussão. É o mesmo Milgram, tá? Então ele investiu anos de pesquisa nessa coisa de seguir normas, de obediência social e tal. O prêmio não foi recebido pelo Milgram, mas foi recebido por um dos autores que foi aluno do Milgram, né? Que hoje já é idoso e tal, né? Ele recebeu o prêmio e ele contou como é que foi esse experimento. A psicologia social dos anos 70 e 60 é a melhor, porque eles são muito criativos. Eles tiveram a ideia pra esse experimento dentro de uma matéria. Eles estavam fazendo uma matéria de pós-graduação com o Milgram. O Milgram deu essa ideia. Ah, vamos fazer isso aqui como um experimento de turma, pra ganhar nota. Aí os alunos, bora, né? E aí eles fizeram isso. Eram 17 alunos, né? Um dos alunos foi um co-autor, né? Que foi o que recebeu o prêmio, sobre comportamento coletivo. Então como é que funcionava? Tinha um prédio grande perto da universidade onde eles estavam. Tinha um prédio de escritórios bem alto. E na frente, do outro lado da rua, ficava o prédio da universidade, tá? Então imagina, né? Tem um prédio de um lado, tem uma rua e o prédio do outro. Aí, no prédio da universidade, no sexto andar, eles ficavam com uma câmera filmando, tá? E de novo, lembra que é 1969. As câmeras não eram tão boas assim. Não é o seu celular, tá? Então veja que foi um experimento caro. Assim, relativamente caro, né? Mas beleza. Aí eles estavam filmando de um lado de um prédio, do outro lado da rua, né? Aí do outro lado da rua, era uma rua movimentada, tinham trezeuntes passando. E aí eles fizeram várias manipulações. Eles pegaram grupos de alunos e iam aumentando a quantidade de pessoas. Então começava assim com um aluno. Só um. Aí assim, um aluno atravessava a rua, ficava na frente do outro prédio olhando pra cima, tá? Imaginando como se tivesse alguma coisa pendurada numa das janelas daquele prédio, tá? Então imagina uma pessoa olhando pra cima, né? E parada. Olhando assim, atentamente. Sem desviar a atenção, né? E tinha os transeuntes passando, né? E aí eles filmando. Aí eles contavam um tempo. Contava lá uns cinco minutos. E contava quantas pessoas cruzaram aquele indivíduo que estava olhando pra cima, né? E aí eles contavam, sei lá, a cada cem pessoas que passavam, quantas delas olhavam pra cima também. É essa a ideia. Quantas paravam e olhavam também, tá? Então quando você tinha apenas um aluno olhando, que era o alvo, né? Apenas 4% das pessoas paravam pra olhar pra cima. 4%, né? Aí o que eles fizeram? Começavam a aumentar o número de alunos olhando pra cima. 2, 3, 4, né? Até o número máximo que era 15. Então imagina um grupo de 15 pessoas olhando pra cima, né? E as pessoas passando, tá? Quando você tinha um número de 15 alunos, 40% das pessoas paravam e olhavam. 40%, né? E tem uma relação linear. Eles fizeram um gráfico de correlação. Uma relação linear. Conforme vai aumentando o número de pessoas, vai aumentando o número de pessoas que param pra olhar pra cima. Não é interessante o artigo? Tem a ver com o contágio. E o contágio tem a ver com um montante de pessoas que estão emitindo um comportamento. E esse artigo não fala diretamente disso, mas vários artigos que citaram. Esse artigo de 69, ele foi citado mais de 6 mil vezes. Você teve mais de 6 mil citações em várias áreas. Por isso que era um prêmio póstumo. É um artigo importante da área. Curioso, né? É um artigo importante. Inclusive mostra... Artigos mais recentes mostram que isso acontece com outros organismos. Então, por exemplo, quando você vê uma ave olhando pra um lado, raramente outras aves olham também. Mas quando você vê um grupinho, várias olham. Isso acontece com macaco, com ave, com lagarto, com mamífero, vários. Pra comunicar perigo. Então, quando tem um bicho olhando, ninguém liga muito. Agora, quando esse bicho vocaliza, quando ele vocaliza, ele vale por vários. Aí foge. Entendi. Mas quando ele está só olhando... Agora, quando tem vários olhando, vale como uma vocalização também. E aí gera... Entendi. Os bichos fogem. Muito interessante também, experimento clássico, né? Vamos falar mais do Milgram mais pra frente. Mas fica aqui a homenagem, um artigo importantíssimo, merece ser lido. E está na descrição. Perfeito, então. Então, parabéns para o Milgram, o Bickman e o Berkovitz pelo Prêmio Psicologia para os Estados Unidos. E chegamos, então, à última categoria do Prêmio Gnome 2023, o Prêmio de Física. Foi para a Espanha, Galícia, Suíça, França e Reino Unido. Cientistas Beito Fernandes Castro, Mariam Penha, Henrique Nogueira, Miguel Gilcoto, Esperanza Brulon, Antônio Começanha, Damien Buffard, Albert Naveira, Garabato e Beatriz Mourinho Carbalhido. Por medir até que ponto a mistura de água do oceano é afetada pela atividade sexual de anchovas. Altaí, me fala, a transa das anchovas afeta a água do oceano? Transa não, a suruba das anchovas. São muitas. A suruba, é. São muitas. Bom, você como pessoa que gosta de peixe como eu, uma anchova é um peixe grande. A anchova especialmente a gente gosta, né? Isso, anchova é peixe grande? É um peixe grande? Rapaz, eu não sei o que você considera grande. Não, é tipo uma garopa gigante, tem um metro, não tem. É, não, não é, é menor, é menor. É, anchova é um peixe pequeno, né? Tá no grupo dos pequenos, tá? É isso. Mas forma cardume. A gente come ele inteiro, assim, né? Isso, é quase uma manjubinha, assim, né? Mas forma cardumes monstruosos, né? Assim, com quilômetros de extensão. Então imagina um cardume com quilômetros de extensão de anchovas, né? Então está na casa de milhões de indivíduos ali, tá? Certo. E aí, inclusive esse artigo saiu na Nature Geoscience, que é um artigo muito importante da área mesmo, né? De geossciência e tal, né? Biogeossciências. E aí eles mostram, eles calcularam, durante 14 dias, eles iam lá onde tinha a população de anchovas e com oscilômetros, com detectores de som e vibrações da água, eles mediam a vibração, né? Na presença da anchova. A bagunça das anchovas é parecida com a gente, acontece mais à noite, né? Elas gostam de trabalhar à noite, né? O sucesso reprodutivo ali rola à noite, tá? E de fato elas fazem vários movimentos. Tem movimentos reprodutivos de... Porque a fecundação é externa. Então tem uma série de movimentos pra estimular, soltar os óvulos na água e o esperma, pras coisas se misturarem. É uma bagunça mesmo. Parece um liquidificador de anchovas. Tá? Ali a guerra. Você pode ter qualquer tipo de fetiche sexual que você imaginar, você não imagina como é a suruba das anchovas. É um negócio complicado mesmo. Uma coisa... Anchovas morrem. Morrem no caminho mesmo de se bater. Porque são muitas e é muito concentrado. Entendi. Porque o objetivo último é sobreviver ao gene, né? Já se sabe. E aí, durante 14 dias e noites, eles colocaram ali o osciloscópio e eles verificaram que, assim, bom, a água não deixa de ser um produto viscoso e a viscosidade da água transmite energia, né? Viscosidade molecular transmite energia. E aí eles tinham como calcular a quantidade de energia gerada pela suruba das anchovas. E eles verificaram que essa quantidade era da ordem de 10 a menos 6 watts por quilo, tá? 10 a menos 6 é um milésimo, um milionésimo de watts. É muito pouco. Um milionésimo de watts, você não faz nada, tá? Um milionésimo de watts por quilo de anchova. Mas lembra que são milhões de anchovas. Sim. Então, o negócio, só pra você ter uma ideia, é tanta anchova e o cardume é tão grande que a quantidade de watts gerada pelas anchovas ali na bagunça, você consegue alimentar uma casa por quase um ano. Um ano de casa. Só na atividade sexual das anchovas. Caraca. É uma casa pequena, não é pra ser uma mansão. Uma casa com três quartos. Mas uma quantidade de watts enorme. E aí gera o movimento da água, né? E aí eles queriam saber nesse artigo se esse movimento da água é similar a movimentos geofísicos. Por exemplo, tectônicos, em certas regiões, né? E, assim, não é igual, né? O movimento tectônico gera um movimento de água mais forte, né? Mas em regiões locais, onde o local onde as anchovas vivem, locais em que você tem grande concentração de anchova, a quantidade de movimento que eles chegam emula os sinais tectônicos. Então, isso tem uma importância, por exemplo, pra aquecimento global. Então, tem certas regiões que, pela mudança do aquecimento global, isso vai alterar a dinâmica das águas. A gente já tem um naruhodo sobre isso, né? Sobre aquecimento global. Está alterando a dinâmica das águas. E, em algumas regiões, você vai ter seção do movimento das águas. Isso tem um impacto terrível pra biodiversidade. Mas esse artigo de 2022 mostra que, em locais onde, pelo menos, você tem anchovas, a atividade sexual delas vai ser responsável pela manutenção do bioma. Olha que interessante, Ken. Uau! Então, nós serão... Humanos serão salvos pela suruba das anchovas. E você aí tirando pra nada. É verdade. A putaria das anchovas salvará a vida de muitos. E você fica desmerecendo elas. Então, a gente não pode explorar muito, comer elas. Muito. Se não, diminui a atividade delas. Sim. Mais um motivo para trabalhar com a biodiversidade e a manutenção desses organismos e suas populações. Não é interessante, Ken? Hein? Muito interessante. Você não dava nada, né? Muito interessante. Você não dava nada. De novo, de novo, que os prêmios ignóbiles são muito legais. Muito mesmo. Tipo, de novo, faz você rir... Nunca nos decepcionam. Nunca nos decepcionam. Exato. Faz você rir e depois pensar. Minha meta pessoal é um dia ganhar um. Tá certo. Estamos na luta. Vamos lá. Um dia, vamos ver. Não garanto vitória. Estamos todos na torcida. Eu, as ouvintes e os ouvintes do Naro Rodolfo. Eu não garanto vitória, mas garanto muitas tentativas. Vamos lá. Sem vagabalhar a gente consegue. Tá certo. Então, Altair. Terminamos a nossa segunda parte do episódio duplo sobre o Prêmio Ignob 2023. Terminamos aqui com as categorias Medicina, Nutrição, Educação, Psicologia e Física. E já fica aqui, né, Altair? O nosso convite para, daqui a um ano, a gente se reencontrar no Prêmio Ignob 2024. Exatamente. Mas até lá, continue com a nossa programação regular, alternando aí temas que nascem das perguntas dos ouvintes e entrevistas com cientistas brasileiras e brasileiros. Certo, Altair? Isso, exatamente. Então, assim, se você só ouve o Ignob, você espera o ano inteiro para ouvir. Nada contra. Eu entendo. Eu entendo porque é muito legal mesmo. É o melhor episódio. Mas, enquanto isso, se você não tiver nada para fazer, tem episódios no meio que você pode ir ouvindo até chegar o próximo Ignob. Já estou ansiosíssimo para o próximo ano. Eu já criei expectativas dos prêmios do próximo ano. Esse ano, em particular, vários episódios, vários prêmios são relacionados com episódios do Naruhodo. Verdade. Eu acho que é o ano que mais isso aconteceu. Os episódios estão lá na descrição, no post sobre esse episódio duplo. Isso. Não é isso? E aí, se você... Para quem só ouve o episódio do Ignob, vem aqui só por isso, vale a pena começar a ouvir outros episódios pelas recomendações que deixamos neste episódio. Certo aqui? É verdade. É isso daí. E espero que em 2024 o Brasil volte a brilhar nesse pódio, Altair. Sim, por favor. É o mínimo. Então, se a gente não teve esse ano, ano que vem tem que ter os dois canecos no mínimo para valorizar. Tá certo. E Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta para a gente ou quer comentar algum episódio? Escreva para nós. Podcast. Arroba. Naruhodo.com.br Repetindo. Podcast. Arroba. Naruhodo.com.br E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por p9.com.br É isso aí. 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 A CIDADE NO BRASIL